Jesus é a porta, luz, caminho e verdade Ele transformará em um rio de amor e de felicidade Assim como o Jó suportou privações, eu também vou suportar Segurando na mão do meu Deus, jamais o mal vai me alcançar Na hora de tripulações, clamando a Jesus, eu pude perceber Que tudo na vida é força, somente a palavra de Deus tem poder E se você acreditar na palavra que Jesus é a porta, luz, caminho e verdade Sua vida se transformará em um rio de amor e de felicidade Se você acreditar na palavra que Jesus é a porta, luz, caminho e verdade Sua vida se transformará em um rio de amor e de felicidade Eu que vivia no mundo perdido, iludido, sem direção Clamei a meu Deus que é fiel lá do alto do céu e me deu a mão Até mesmo os meus inimigos que pensaram ter vencido, meu pai não deixou É por isso que hoje eu canto por todos os cantos pro meu Salvador E se você acreditar na palavra que Jesus é a porta, luz, caminho e verdade Sua vida se transformará em um rio de amor e de felicidade Se você acreditar na palavra que Jesus é a porta, luz, caminho e verdade Sua vida se transformará em um rio de amor e de felicidade Sim, mas se você acreditar na palavra que Jesus é a porta, luz, caminho e verdade Sua vida se transformará em um rio de amor e de felicidade Se você acreditar na palavra que Jesus é a porta, luz, caminho e verdade Sua vida se transformará em um rio de amor e de felicidade Mas se você acreditar na palavra que Jesus é a porta, luz, caminho e verdade Sua vida se transformará em um rio de amor